O auditório do Cine Teatro estava cheio. As atividades cotidianas do Centro de Convivência do Idoso no bairro Aparecida, no centro de Manaus, foram redirecionadas para a palestra do neurologista Massonubo Takatani. Ele falou durante duas horas sobre os problemas de cognição, que atingem muitos brasileiros na terceira idade. É um processo que vai aparecendo lentamente e que deve ser abordado não só no sentido de fazer a profilaxia, como o tratamento. No auditório, famílias inteiras, atentas, anotando tudo. A ex-professora Beth Santos sabe. Quanto mais informações, melhor. A prevenção também tem que ser com qualidade. Com a idade que nós temos, os idosos, nós não podemos perder a memória. Então, essa palestra vai ser muito importante para nós, porque nós vamos usar os procedimentos que ele vai nos passar. Maria Matos acompanha o filho de 60 anos. Ele foi diagnosticado com mal de Parkinson, mas voltou a viver com as atividades do centro de idosos. A médica recomendou que trouxesse ele para fazer as atividades. Eu trouxe ele e dá esperança, se Deus quiser, que ele vai ficar bom. Francisca Albuquerque é mãe de Adriana. A filha, que tem problemas motores desde os dois anos de idade, agora, aos 39, parece que encontrou o tratamento correto. Foi um alívio, porque eu não tinha condições de deixar a Adriana aqui fora, né? Aí ela arrumou a aula de dança para mim, para ela também. Tanto que a Adriana começou a participar das atividades. Hoje, ela está em musculação, é ginásio, já entramos em dança e ela faz tudo direitinho. Os próprios professores elogiam, né? Uma diversão aparentemente simples. Quem possui a capacidade de ainda se divertir dessa maneira, muitas vezes, não dá a importância para isso. Já quem possui algum impedimento cognitivo e não consegue jogar dominó, dama, sinuca, para essas pessoas, se divertir dessa maneira, chega a ser um sonho. O marceneiro Mário Vasconcelos teve um problema sério, provocado pela pressão alta. Está em recuperação e constante prevenção. Peguei um derrame, um AVC em 59 anos, quando eu fiz, mas vou fazer 62 agora, desde aí eu estou tranquilo. Conseguiu recuperar? Muito remédio, força de vontade, né? Agora estou bem, graças a Deus. A Estimuloteca foi uma ideia que surgiu no dia a dia do Centro de Idosos, com público cativo e objetivo bem definido. Quechau! Obrigado.